Presta atenção aqui na letra dessa música E marca aquela amigazinha, viu? E se você não tem aquela amiga pra marcar É porque aquela amiga é você! A lutação do mar dessa vez Eu vim rememorar, eu não vim mais chorar Mas vou louvar de noite Um tomate com gelo de ação Que eu tô cagada Faz o pardinho, pã-pã Faz o geladinho, pã-pã É bom do pago na mão É de gente, é o caixão Faz o pardinho, pã-pã Faz o geladinho, pã-pã Faz o pardinho, pã-pã Faz o pardinho, pã-pã Faz o pardinho, pã-pã Que eu vou parar de beber De beber, de abrigo Eu tô me sentindo Abre o mar, eu tô bebendo Abre o mar, eu tô bebendo Com o gelo eu vou descendo Abre o mar, eu tô bebendo Abre o mar, eu tô bebendo Com o gelo eu vou descendo Vamos lá! Abre o mar, eu tô bebendo Abre o mar, eu tô bebendo Fazendo o brilho até de sempre A mão tá solta no bar Dessa vez eu vim me demorar Eu não vim pra chantar Mais um ovo aí de pão Eu vou me fumar de gelo de ação Que eu tô cagada Faz o pardinho, pã-pã Com o geladinho, pã-pã É bom do pago na mão É de gente, é a caixão Faz o pardinho, pã-pã Com o geladinho, pã-pã É bom do pago na mão Aqui não tem solidão Que eu vou parar de bater De primeiro cabelo Eu tô bebendo Abre o mar, eu tô bebendo Abre o mar, eu tô bebendo Com o gelo eu vou descendo Abre o mar, eu tô bebendo Abre o mar, eu tô bebendo Com o gelo eu vou descendo Abre o mar, eu tô bebendo Legenda Adriana Zanotto